Então a gente acaba tentando disseminar o máximo possível de teoria, o máximo, o máximo pra daí quando for botar em prática ter menos chances de dar errado, se sentir mais preparado e ser mais fácil essa saída. Só que o que acaba acontecendo é que fica estudando, estudando e essa saída nunca acontece porque tu não, precisa estar mais preparado, mais preparado, mais preparado e a ação não ocorre. E aí galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã, o desenvolvimento pessoal. Ele pode trazer muitos benefícios, mas ao mesmo tempo, a gente que está trabalhando com isso já há algum tempo, a gente percebe que ele muitas vezes é simplesmente uma fachada pra acariciar o ego das pessoas. Porque a maneira que a gente enxerga se de fato a vida da pessoa está sendo impactada é através das ações que ela coloca no dia a dia. E antes e depois dela entrar no desenvolvimento pessoal, muitas pessoas não mudaram nada em relação às suas atitudes, em relação aos seus hábitos. Então os benefícios não estão acontecendo. É simplesmente uma questão dela estar buscando esse tipo de conteúdo porque faz ela se sentir bem, porque ela gosta de absorver isso, mas de fato trazer mudanças, trazer benefícios e aplicar no dia a dia a pessoa não está fazendo. O alto desenvolvimento, principalmente alta performance, ela começa na mudança de mindset. Começa na mudança da tua mentalidade, enxergar as coisas com outras perspectivas, mas para conseguir efetivamente ter mais resultado nas tuas ações. E muita gente para na parte da perspectiva, porque tem muito conteúdo por trás disso, a gente tem epifanias quando está estudando isso, e daí muitas vezes cria essa falsa sensação de accomplishment, de, ah, claro, eu evoluí agora, eu estou com uma performance maior porque eu entendi isto que antes eu não entendia, ou eu consegui enxergar uma perspectiva que é muito mais benéfica para mim que antes eu não enxergava. E daí tem essa sensação que, ah, agora vou performar melhor. Mas não efetivamente vai lá e coloca a ação. No grupo do WhatsApp do Vida de Titã é muito comum a gente ver pessoas que querem aumentar a sua habilidade de relacionamentos sociais e vê vídeos sobre isso, estuda bastante sobre isso, só que quando o assunto surge de quanto aquilo está sendo posto em prática, quantas pessoas diferentes elas estão conhecendo por dia, ou quantas elas estão sendo essa zona de conforto para desenvolver isso, aí a conversa é completamente outra. Gastam horas e horas assistindo vídeos, mas na hora de ir para a prática não fazem. E se o conteúdo fosse escasso, se não tivessem essas horas e horas de assistir vídeo, as pessoas logo chegariam naquele ponto, naquela bifurcação entre o que eu faço agora, ou coloco isso em ação, porque eu já absorvi tudo que eu poderia absorver em termos de conteúdo, ou eu paro de ver isso aqui e deixo isso de lado. O que acontece é exatamente você ter, hoje em dia, essa abundância gigantesca de conteúdo. Então esse sentimento que é gerado em nós, de nos sentirmos bem pelo fato de estarmos absorvendo conteúdo que nos façam essas reflexões diferentes, é infinito, cara. A gente consegue assistir horas e horas de vídeo em cima de horas e horas de vídeo e continuar nos sentindo muito bem, como se aquilo estivesse trazendo o benefício que a gente espera que traga. E não só isso, como toda ação envolve, principalmente quando o assunto é alto desenvolvimento, envolve sair bastante da tua zona de conforto, e nós, por instinto, não queremos sair dela, sempre tem que ser uma ação consciente, o que acaba muitas vezes acontecendo e a gente não percebe? A gente vai estudando, 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 para estar mais preparado na hora de sair da zona de conforto. A gente cria essa ilusão que vai ser mais fácil depois sair da zona de conforto, o quanto mais conteúdo a gente tem, o quanto mais teoria nós temos. Então a gente acaba tentando disseminar o máximo possível de teoria, o máximo, o máximo, para daí quando for botar em prática, ter menos chances de dar errado, se sentir mais preparado e ser mais fácil essa saída. Só que o que acaba acontecendo é que fica estudando, estudando, e essa saída nunca acontece, porque tu não, precisa estar mais preparado, mais preparado, mais preparado, e a ação não ocorre. Até certo ponto é verdade, né? A questão do estudo te preparar melhor para te diminuir a tua ansiedade em relação à saída da zona de conforto. Para muitos casos, de fato, reduz de maneira bem drástica, né? Como, por exemplo, xadrez, que é um esporte que tem opções limitadas, digamos, são tantas opções que é quase ilimitado, né? Mas é um jogo extremamente lógico. Então, tu estudar lá as aberturas, tu já prevê, de repente, certos erros de iniciante, já vai te dar uma certa calma para começar o jogo. Então, de fato, vai melhorar. Mas para situações em que a gente se coloca muito fora da zona de conforto e que a gente muita coisa não controla, como, por exemplo, falar em público, dificilmente tu vai conseguir sanar de maneira satisfatória esse teu nervosismo só te preparando em casa e assistindo vídeos de como falar melhor em público. Tu vai, com certeza, aprender algumas coisas que vão te ajudar a te acalmar naquela hora, como, por exemplo, respirar, como tentar voltar para o presente, todas essas ferramentas que tu pode aplicar naquele momento. Mas como o Guto falou, de fato, tem certos ambientes, certas atividades que tu vai ter que te colocar à prova que quase independente do quanto que tu estude antes, vai chegar na hora e tu vai ficar muito nervoso. Outro aspecto que eu queria trazer à tona disso é o quanto está sendo feito em relação ao resultado que se busca e que se espera. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela está fazendo dieta, está se puxando muito para ter o corpo e a saúde que ela busca e que ela vê como ideal. E o se puxar muito dela, o se esforçar muito além da conta é simplesmente tomar os multivitamínicos e tomar os suplementos que a nutricionista passou para ela. Mas não necessariamente mudar os hábitos alimentares. Então, esse se puxar acaba na cabeça dela acaba não trazendo o resultado que ela busca. Ela está colocando muito esforço na cabeça dela. E eu não estou dizendo que aquilo não esteja sendo um esforço para ela. Mas na cabeça dela, ela está dando o melhor dela e fazendo tudo o que ela pode, entre aspas, aqui, para, então, tomar os multivitamínicos e os suplementos no horário certo e a quantidade certa. Só que os hábitos alimentares, eu sei, pelo que ela me disse, que não mudam, que continuam os mesmos. Então, ela está um tempão nessa dieta e não está tendo resultados. E daí ela diz, ah, pois é, o problema é o meu corpo, é o meu metabolismo. Quando, na verdade, ela teria que fazer toda uma reestruturação alimentar para chegar no objetivo que ela tem. Então, na cabeça dela, ela vê que ela está colocando muito esforço, só que, na verdade, não é o esforço suficiente para o objetivo que ela busca. É, na cabeça dela, na minha perspectiva, pelo menos, falta uma elucidação, porque ela já está com a boa vontade, né? Eu vejo o mesmo problema, só de uma perspectiva um pouco diferente em relação, por exemplo, à maioria das pessoas, que elas não buscam a elucidação. Elas não buscam esse sentimento, esse conhecimento do quanto que elas precisam, de fato, fazer para alcançar os objetivos que elas, de fato, querem alcançar, né? Tu não busca colocar no papel lá o objetivo que tu quer ter e ver a quantidade de trabalho que tu vai precisar colocar para chegar lá. Foco no processo. Porque se tu fizesse isso, tu ia perceber o quão desalinhado está a atuação no dia a dia para chegar onde tu quer no tempo que tu quer. E aí, seria inegável para ti o fato de que a atuação não está condizente com os teus objetivos, não está condizente com aquilo que tu realmente quer alcançar. De fato. E eu acho que tem dois caminhos aí, desse foco no processo para ver realmente o que precisa ser feito para se ter o resultado esperado, né? Um, é realmente a ignorância da pessoa, não no mau sentido, né? Tipo, a pessoa simplesmente... Falta de conhecimento. É, falta de conhecimento que a pessoa não tem, que ela não sabe que não está sendo feito o suficiente. Isso é uma coisa. Só que outra coisa, completamente diferente, que é o que eu vejo que mais acontece, é a pessoa se enganar nessa própria falta de conhecimento. Ela saber que... Vamos pegar o exemplo da guria, né? Ela saber que, na verdade, só tomar aqueles suplementos não está sendo o suficiente. Que precisa existir a reeducação alimentar. Só que ela não está disposta a fazer a reeducação alimentar. E ela sabe lá no fundo que ela não está. Mas para ela se sentir bem com ela mesma e poder falar para os outros que ela está se esforçando muito na dieta, ela coloca isso. Não, mas eu estou tomando lá o suplemento certinho, no horário certo e estou me esforçando. Então, ah, não é culpa minha se não está dando resultado, né? Tipo, o problema é o meu corpo, é a minha genética. Isso que eu vejo que mais acontece. A falta de assumir a responsabilidade e encarar a realidade do processo. Que se quer chegar naquele objetivo, esse é o processo necessário. E se tu está fazendo ou não, é uma questão de assumir a responsabilidade e ser sincero contigo. E o desenvolvimento pessoal entra direitinho aí, né? Está virando cada vez mais moda no sentido de cada vez mais pessoas estarem cientes do que isso é e dos impactos que isso pode ter. Isso é sensacional. Porque cada vez mais pessoas que a gente atinge, mais pessoas vão começar a colocar em prática e melhorar o próprio processo. Só que, ao mesmo tempo que começa a virar senso comum de que é algo positivo, tu tem muita gente que não realmente faz, só entra nesse planeta, entra nesse mundo, bota essa camada na frente dela pelo status que isso traz. Pelo respaldo que isso te dá perante teus amigos, perante as pessoas com quem tu convive, entendeu? Tem hoje em dia cada vez mais a meditação sendo uma prática preconizada pelos grandes mestres e por profissionais do mais alto escalão. Dizer que eu medito é bonito, né? Pô, show de bola. Eu também medito. Tony Robbins medita 20 minutos por dia que nem eu. É a mesma pessoa. Faço a mesma coisa que ele. Então, é isso que eu vejo acontecendo muito hoje em dia com o desenvolvimento pessoal. Porque tem conteúdos muito bons que de fato fazem ter insights que a maioria das pessoas não tem em relação à vida e em relação à tua performance. Só que é simplesmente uma questão de tu te empoderar a esse conhecimento pra te colocar num pedestal como se tu fosse superior dos outros. Superior em relação aos outros, né? Então, realmente, de fato, falta esse senso de tu te abrir, te fragilizar pra aquilo realmente ficar evidente que não tá sendo condizente com a ação que tu precisa colocar pra trazer os resultados. Que tu não tá fazendo aquilo pelos resultados. Que tu tá fazendo aquilo simplesmente pra te sentir melhor contigo mesmo. Então, acho que a gente pode resumir essa conversa em basicamente ter o foco no processo, ser ultra sincera contigo mesmo em relação a esse processo, o que precisa ser feito e se tu está fazendo o que precisa ser feito. E não mentir nem pra ti mesmo nem pros outros que eu acho que... Eu vejo, assim, porque a gente já passou por isso, né? Quanto mais tu fala pros outros que tu tá fazendo algo que tu não está, mais difícil acaba ficando de tu realmente acabar fazendo porque a mentira vai crescendo, né? Tu vai dizer, ah, tô fazendo, tô fazendo, tô me esforçando um monte e daí aquilo vai... Tu vai alimentando aquela mentira e tu vai tendo que buscar ela cada vez mais, só que cada vez fica mais difícil de buscar e quando tu alimenta essa mentira tu acaba inevitavelmente colocando foco no resultado, né? Porque tu diz, ah, eu medito, eu medito, eu medito. Então, o resultado é, ah, eu sou alguém que medita muito. Então, aquele acaba sendo o teu objetivo, ser alguém que medita muito. e não simplesmente meditar pelo prazer de meditar e pelos benefícios que a meditação traz. Acaba tendo um desvirtuamento aí, não sei se a palavra existe, desvirtuamento, mas deu pra entender, né? Inclusive, tem um vídeo do Thomas Frank, que é um canal que a gente compartilha, ele tem vídeos muito bons em relação à produtividade, que ele fez um vídeo específico sobre se tu quer alcançar teus objetivos, não conte pros outros. Ah, sim. Porque se tu conta pros outros entre N consequências, que nem as que tu comentou, muito do sentimento bom que tu tem, que é tu mostrar pra galera que tu tá conseguindo evoluir e que isso é legal, né, meu? Os outros verem esse exemplo e tu conseguir impactar outras pessoas, tu já tem, sem necessariamente ter que fazer. Por exemplo, tu comenta pra uma pessoa, vou começar a dieta na segunda-feira, cara, vou comer só verdura, alimentos gluten-free, sem, assim, ó, vendo da lua. O carbô, pá, legal isso aí, muito legal essa ideia, daí tu já recebe a validação, tu já recebe a validação sem ter que fazer. E aí quando chega na hora que muitas pessoas acabam, e é legal a validação no sentido de que as pessoas admiram aquilo que tu faz. Nosso ego tá aí. Só que tu já ganhou isso. Então na hora tu só vai ter a dor de ter que de fato passar pelo processo. Não vai ter recompensa nenhuma. E daí se tu tá com foco no processo, se tu tá com foco no processo, tu de repente até consegue converter isso aí, né, porque é importante pra ti fazer atividade. Mas se tu tá com foco no resultado, o resultado já veio. Então por que que tu vai te submeter a dor? Então realmente, tu compartilhar pros outros, às vezes é muito mais só pra gente se sentir bem com a gente mesmo, do que necessariamente pra nos ajudar no processo de engatar nesse hábito, né, de engatar na atividade que vai te ajudar. E isso que tu falou e isso que tu falou é muito real pra encerrar aqui, que quando tu tem, digamos, um segredo teu de algo que tu coloca bastante esforço pra te desenvolver, tu começa a desenvolver um prazer muito maior de fazer aquela atividade. Então, vamos criar um aqui, tipo, se tu vai à academia às duas da manhã porque é o horário que soa pra ti e tu não fala pra ninguém que tu vai às duas da manhã na academia. Quando tu tá lá colocando esforço, tu te sente muito orgulhoso. porque tu sabe que tu tá fazendo aquilo pra ti. Fica muito claro porque ninguém tá sabendo. Fica muito mais livre também, né? Exato. Ninguém tá sabendo e então fica muito mais fácil do teu cérebro e teu ego enxergar que tu tá fazendo aquilo pra ti, apenas. Então, todo esforço, cada repetição que tu faz, cada minuto a mais que tu fica lá dentro é pra ti. E daí vem o fulfillment, vem o preenchimento, o retorno do processo. Que daí a recompensa é daquele treino. É do esforço que tu tá colocando, é da superação e não do resultado. Entende? E daí então fica muito mais fácil focar nesse processo. tu tá focado em ti, né? Por exemplo, tu tá fazendo uma repetição que de repente não tá muito correta, tu não vai estar preocupado se os outros estão olhando ou não sei o que porque tu não falou isso pra ninguém. Aquilo ali é só teu contigo mesmo. Então, tu vai estar buscando fazer da melhor maneira, seja o exemplo da academia, porque de nenhum outro jeito outra pessoa sabe. Então, é realmente só pra ti. Mas beleza? Vamos encerrar por aqui o vídeo de hoje. A gente espera ter elucidado essa ideia que pra nós é tão visível pra tu principalmente te questionar e colocar em prática. É. ação. Tudo que a gente... Converter isso, converter esse conhecimento que a gente acabou de trazer pra colocar na tua vida, pra trazer benefícios. O próprio vídeo era esse tema, mas às vezes as pessoas só assistem inclusive esse vídeo e não fazem, não colocam ação. É, o objetivo total deste vídeo era elucidar essa situação pra ti, mas pra que tu coloque a ação. reflita exatamente se tu tá deixando de colocar a ação ou não tá colocando a ação suficiente num processo que envolve o objetivo que tu quer alcançar, reestrutura e vai lá e faz, mano. Ou, mana. Ficou horrível isso aqui, mas vou encerrar por isso aí. Pelo vídeo de hoje era só. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, a bolinha tá aqui embaixo. Nosso último vídeo vai estar ali, redes sociais aqui. Se tu tá assistindo no podcast e não tem essas coisas, segue ouvindo o podcast. Por hoje era só. Valeu, falou e fomos.